Olá, hoje vamos falar sobre a pesquisa de anticorpos IgG anti-giardia do adenalis no soro de crianças através da reação de imunofluorescência indireta. Eu me chamo Jaqueline França e esse projeto é sobre orientação da professora doutora Márcia Cristina Aquino. Giardia do adenalis é um dos parasitos intestinais flagellados mais comuns em regiões de clima tropical e atinge principalmente crianças na idade pré-escolar. As taxas de prevalência de giardias no Brasil variam de 12,4% a 50%, alterando de acordo com a faixa etária e status socioeconômico da população, predominando nas crianças entre 1 e 10 anos. O diagnóstico para infecção por diardia baseia-se na detecção de cistos presentes em fezes formadas ou trofosoítos móveis em fezes diarreicas. A pesquisa de anticorpos IgG anti-giardia no soro é usada em estudos epidemiológicos para determinar o nível de exposição de uma população. Como diagnóstico laboratorial, realizamos normalmente coleta de três amostras. Existem os métodos parasitológicos, como exemplo, exames diretos, sedimentação por centrifugação, flutuação por centrifugação. E os métodos imunológicos, ensaio ELISA, que é um ensaio imunoenzimático, imunofluorescência direta e a reação de imunofluorescência indireta. O objetivo geral desse projeto é avaliar o desempenho da reação de imunofluorescência indireta no diagnóstico sorológico da infecção por giardia do adenalis em crianças. Como objetivos específicos, temos o cultivo da giardia do adenalis para obtenção dos trofozoítos, para sensibilização das lâminas de imunofluorescência, obtenção dos soros controles positivos, no caso dos pacientes infectados com giardias, e controles negativos nos indivíduos com exames de parasitológicos e pesquisas de coproantígenos de giardia negativos. E também a padronização de um ensaio de imunofluorescência indireta para detecção de anticorpos IgG-anti-giardia céricos. Já na metodologia para detecção de IgG-anti-giardia no soro, realizamos o exame parasitológico de fezes, depois a obtenção de soros controles, cultivo de trofozoítos e a padronização do RIF. Para a padronização do ensaio RIF, realizamos a diluição do soro 1 para 20, 1 para 40 e 1 para 80. Já nas diluições do conjugado, 1 para 500, 1 para 1000 e 1 para 2000. As amostras de soro dos pacientes foram negativos no parasitológico e no coproantígeno, positivos para outros protozoários e os infectados com o giardia duodenales. Como resultados positivos, é possível ver, através da figura A, a fluorescência intensa e uniforme dos trofozoítos, revestindo toda a membrana do parasito e do disco suctorial e flagelo de todos os trofozoítos. Já no positivo fraco, na imagem B, é possível ver uma fluorescência menor de intensidade revestindo a membrana do parasito e mais visível na região do disco suctorial e inversão dos flagelos. E já na imagem C, é possível ver o resultado negativo nos trofozoítos visíveis avermelhados sem qualquer tipo de padrão de fluorescência. Nesses resultados, a positividade da reação de imunofluorescência indireta para a IgG antes de árdia em amostras de soros nas diluições foram de 1 para 20 e 1 para 40. Sobre os resultados, nas discussões podemos falar sobre as diluições dos soros com visualização na fluorescência foram de 1 para 20 e 1 para 40. Na diluição de 1 para 80 houve uma perda de reatividade pela maioria dos soros. Dos soros de pacientes infectados com diárdia, 32 dos 33, ou seja, 97% apresentaram positividade na diluição de 1 para 20, caindo de 30 para 30%, ou seja, 10 dos 33, quando os soros foram diluídos de 1 para 40. Nos soros dos indivíduos com exames de parasitológico e pesquisa de antígeno nas fezes negativas para diárdia apresentaram uma positividade considerável com a diluição mais concentrada nos soros, ou seja, 14 dos 32, 43% na diluição de 1 para 20, reduzindo de 7 dos 32, ou seja, 21,9% na diluição de 1 para 40. Porém, ainda assim, houve uma positividade elevada. Como conclusão e perspectivas, os soros dos indivíduos portadores de ameba também serão testados posteriormente no ensaio de imunoflorescência indireta para avaliar a possibilidade de reações cruzadas, considerando que os mecanismos de transmissão desses agentes parasitários são os mesmos da diárdia, ou seja, na rota feco-oral. Os resultados de pesquisa mostraram uma elevada sensibilidade no ensaio de imunoflorescência indireta para a detecção dos casos positivos de diárdia. Entretanto, o elevado índice de reatividade dos soros de pacientes negativos no exame parasitológico sugere, então, que o ensaio de imunoflorescência indireta tem uma baixa especificidade em regiões endêmicas para a diárdia. Nossas referências, muito obrigada!